Eu tenho raiva de você, porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder de tirar minha paz Mas dessa vez prometo que pra sempre você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício, mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando, olha eu beijando, olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Eu juro que eu não corro mais atrás Assim ó Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Esse nunca mais é muito tempo É uma coisa que eu vou falar É o basic um, dois, viu? Se é pra errar, a gente erra com quem não presta Eu tenho raiva de você, porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder de tirar minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício, mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando, olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Eu juro que eu não volto mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Juro que eu não corro mais Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais O nunca mais O nunca mais É o básiquinho do laté de cor É o básiquinho do laté de cor É a virginidade Nunca mais Nunca mais